Fala pessoal, beleza? Aqui é Trus Demóstenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu listei algumas finalizações que eu acho mais bonita no Jiu Jitsu, certo? Assim é a minha opinião Você pode ter uma opinião diferente e tá tudo certo Mas nesse vídeo eu listo a minha opinião Se ficou faltando alguma, põe aqui na descrição que pode ser que eu trago uma parte 2 desse vídeo Mostrando as finalizações que vocês falaram aqui nos comentários, tá bom? Então na sequência eu vou listar essas 4 finalizações que eu acho mais bonita no Jiu Jitsu, certo? Então, bora lá Eu trouxe uma notável, pessoal, eu vou começar de baixo pra cima na quarta Até chegar na terceira, segunda e na primeira, tá bom? Vamos lá, pessoal Na quarta, tá? Entre Roger Gracie vs Marcos Almeida Buchecha No Gracie Pro, certo? Se não me engano foi em 2017 Que foi a revanche da luta deles no Metamoros, né? Em 2012 Nessa luta, cara, foi uma luta bastante acirrada O pessoal tava muito na expectativa pra ver a revanche da luta Que acabou sendo vencida pelo Roger Gracie Cara, foi uma luta muito estudada, certo? Mas até que um certo ponto O Roger conseguiu pegar as costas do Buchecha E aí usou um estrangulamento muito justo Que acabou finalizando no Buchecha, certo? Então, em questão de impactar Porque o pessoal pensou muito que ia demorar mais a luta, né? Essa luta bastante, bastante movimentada E acabou que ela nem durou, se não me engano, nem 5 minutos, certo? Com essa finalização do Roger Gracie O estrangulamento das costas, né? No Buchecha, tá bom? Pessoal, vamos pra próxima Pessoal, na terceira, a gente também tem o Marcos Almeida Buchecha, certo? Dessa vez contra o Crown Grace E nessa luta, pessoal, foi uma luta bastante movimentada, certo? Eu tô botando aí, eu não me lembro, sendo no Pan, no Mundial Eu vou tá botando aí as fotos Cara, foi uma luta bastante movimentada Ambos se movimentando bem Só que era um certo ponto O Buchecha caiu por baixo E conseguiu encaixar um leg lock na chave de joelho Bem justa no Crown E finalizou, certo? Foi uma finalização bonita Ele rodou e pegou no leg lock, certo? Então, essa foi a terceira colocação Pessoal, e a segunda Tá entre o Mika Galvão e o Lucas Hook, certo? Foi no BG Stars 8 Foi um armlock, não, um arco e flecha Muito plástico que o Mika deu no Lucas Hook Na final do GP, se eu não me engano Foi muito plástico Porque o Mika tentou entrar na queda O Lucas Hook defendeu O Mika foi pras costas E das coisas já pegou no arco e flecha E finalizou o Lucas Hook, certo? E ganhou o prêmio Então, eu acho uma finalização bastante bonita Pessoal, a primeira A gente tem o Leandro Lula, né? Contra o João Gabriel no Pan Americano 2017 Da Iberge of the F Cara, fomos abaixando uma fomentada Cara, era a final absoluta O Leandro por baixo Ele, tipo, fez um pirimbolo E botou na 50-50 Com ele em pé E o João Gabriel embaixo E nisso O João Gabriel fechou o cadeado Na 50-50, normal E o Leandro já foi no matelão no pé No João Gabriel E pegou muito justo, velho Foi um golpe que pegou Não se eu nem encaixar muito O João Gabriel já bateu E o Leandro nesse ano Foi campeão peso e absoluto Do Pan 2017 Tá aí, pessoal Vou botar algumas fotos também aí Pra vocês verem Não posso botar vídeo Qualquer coisa Vou deixar aqui na descrição Enumerado Luta por luta, certo? Com o link do YouTube Pra vocês assistirem Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Deixa aí também Se eu esqueci da minha finalização Que no próximo vídeo Eu posso fazer um vídeo Com as finalizações Que vocês deixarem aqui embaixo Nos comentários Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Também me sigam nas redes sociais Tá aparecendo aqui Instagram e Facebook Tá tudo aqui na Tá aparecendo aqui Tá na descrição Também todos os patrocinadores Que agiram no canal Que apareceram aí durante o vídeo Certo? O link do Instagram Deixe tá aqui na descrição Vamos lá dar uma olhada Pra eles Beleza? Tamo junto Os E aí 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 E aí